VOCÊ FAIOU Você teve 4 oportunidades de impedir o Gregor de reunir o mapa do infinito E em todas ele te superou Enquanto se preocupavam em salvar meros planetas A Gregor obteve meios para viajar ao centro da criação e se apoderar do maior poder do universo Ainda podemos impedi-lo, diga como chegar lá Eu nem sei onde fica Por isso foi escondido Está tudo perdido Você quer ir para o centro da criação e eu estou aqui para levá-lo até lá Isso já foi longe demais, paradoxo O que ele atingiu muito mais do que eu esperava Mas confiar o Omnitrix a esse menino foi um grande